Hoje aqui no Estúdio da RJ a gente recebe muitos visitantes. O primeiro deles quero mostrar aqui, olha. É a marca olímpica para o Rio 2016, esse símbolo que foi criado aqui por esse time. Temos aqui 13 pessoas e é só o começo, já teve mais gente, né Fred? Teve. Na verdade, essa marca, o somente dessa marca envolveu a empresa inteira, especialmente na primeira fase. Foram quase 100 pessoas trabalhando e depois teve uma segunda fase, quando nós tivemos a notícia que tínhamos ganho. E aí restringimos muito por conta das questões de sigilo. E aí esse time que está aqui fez toda a parte de refinamento da marca. Pois é, a Darlene que podia falar para a gente, foi um segredo, né? Como é que foi para guardar ali as sete chaves o desenho de vocês? Foi. A gente teve muito cuidado com o contrato de confidencialidade que a gente teve com a Rio 2016. Inclusive a gente teve uma sala especialmente construída para esse projeto, onde a gente só tinha acesso através da impressão digital. Nessa sala, assim, a gente ficava completamente protegido, não tinha acesso de comunicação externa, não tinha telefone, internet, a gente não podia usar celular. E, enfim, foi realmente muito bem cuidado para que nada vazasse. Tudo que a gente imprimisse no local, a gente tinha que destruir, enfim, picotar tudo. Foi o maior cuidado mesmo. Nem a família de ninguém sabia o segredo, é isso? Não, não. Era uma variável importantíssima do projeto, né? O sigilo. E a gente criou um verdadeiro bunker, né? Realmente, uma rede absolutamente especial, uma VPN com o COBE. A gente utilizou toda a tecnologia que havia disponível e, obviamente, junto com o próprio COBE. E a gente tem um trechinho aqui de um vídeo que foi feito pela própria agência, mostrando como é que foi o processo de criação dessa logomarca. Dá uma olhada. A gente descobriu que ia se abrir uma concorrência para fazer a marca dos Jogos Olímpicos. Marca das Olimpíadas, quem não quer fazer, né? Uma oportunidade única. A nata do design brasileiro estaria ali representada, mas eu acreditei desde o início que a gente podia. É um sonho, né? A marca mais desejada do mundo, mais vista do mundo. Estamos falando do maior evento do planeta. E vamos para a criação, e vamos fazer marca, e vamos fazer tudo o que a gente puder, e mais um pouco. Eram cariocas falando do rio, e na data de São Paulo eram mineiros, baianos, paulistanos. O que essa marca tinha que provocar nas pessoas? Faço reconhecimento, entendimento universal, tinha que ser inovadora, original, falar do rio de uma forma nova, projetar uma imagem do rio para o futuro. Ela precisaria durar seis anos, com vigor. Como é que a gente consegue sintetizar tanta coisa? Uma marca para o mundo. Quando a gente decidiu que a marca, acima de tudo, seria uma marca humana, a gente entendeu que essa marca tinha que ser a tradução do espírito carioca, do jeito carioca de ser. A forma de receber, a forma de lidar, a forma de levar a vida. E perceber nos diferenciais da cidade, as características do povo carioca. O espírito olímpico e do Rio de Janeiro. A gente buscou referências em artistas, em música, em arquitetura. Várias marcas nascendo e morrendo, né? Não essa, não essa, não essa, não essa, não essa. 150 logotipos diferentes para a marca. É um estudo grande. A marca escolhida foi a mais transformada de forma coletiva. A gente acreditou que o caminho da escrita manual ia ser uma boa solução. Através de uma tipografia pronta, dificilmente você ia conseguir isso. Uma se equilibrava da maneira que a gente queria. Então a gente começou a perceber que não só pela exclusividade, pelo fato do projeto ser especial, mas porque a combinação de letras era muito particular e exigia uma solução que fosse específica e pontual. Uma marca de escultura, uma cidade de escultura. E olha, a gente vê aí o símbolo de uma maneira, mas dependendo do ângulo que a gente olhar, dá para mostrar várias coisas aqui, né? Queria que o Fred e a Patrícia explicassem para a gente, tenta apontar para o pessoal de casa, quais são as várias maneiras de enxergar esse símbolo. Bom, primeiro, a ideia de ter uma marca que fosse uma escultura para uma cidade de escultura, né? A marca é tridimensional. Então a ideia é que as pessoas possam interagir com essa marca de várias formas. Imagina se pudesse ser feito grande, por exemplo. Olha lá, a Patrícia fazendo a demonstração, olha. A ideia dos três atletas reunidos com esse conceito básico de demonstrar o acolhimento e o jeito do Carioca de ser, que forma o Pão de Açúcar, que é o nosso principal cartão postal, identificado universalmente. Legal. Isso é uma coisa muito importante no briefing, que essa marca pudesse ser entendida por pessoas no mundo inteiro. Bom, tem outras possibilidades, né? Tem um rio escondido, de uma certa forma, no símbolo, que é um R aqui, o I no personagem do meio e o O nesse elemento do fundo. Então a ideia da marca, como ela é uma marca que precisa durar seis anos com muito vigor, é que vários níveis de percepção fossem sendo tidos pelas pessoas por esses seis anos. Ou seja, as pessoas vão enxergando novas coisas na marca. Patrícia, foi uma disputa com dezenas de escritórios, né? É, foram 139 escritórios na concorrência, dos quais foram havendo etapas e refinamentos até o momento que sobraram oito agências e essas oito agências fizeram propostas criativas. Agora, o pessoal que está sentado ali atrás é o pessoal da criação, né? Queria saber de vocês, vamos voltar a sentar aqui, quantos rascunhos foram feitos para conseguir chegar até esse modelo aqui? Na verdade, a gente até imprimiu isso tudo lá na agência. A gente tem um bolo dessa altura só de estudos e de esboços e opções de variação dessa marca. Ah, vocês têm ainda? Não foi tudo triturado, não? Não tinha um segredo aí? Não, isso foi guardado a sete chaves. Isso está no corte. E olha, foi um lançamento muito bacana desse símbolo na festa de Réveillon lá em Copacabana. A gente tem algumas imagens aí para mostrar para você. Foi um momento bem, imagino, bem emocionante para vocês que fizeram parte dessa equipe de criação e que viram ali o momento da apresentação, né? Foi, foi super emocionante. Choramos demais, assim. É? O melhor Réveillon da vida. Foi, com certeza. O incrível foi a bandeira dançarina, né? É. Inacreditável como os bonecos se mexiam. A gente não imaginava isso. Super improvisado e lindo. É, um retrato do improviso do Carioca, da bandeira, num dado momento, começar a dançar. Isso foi realmente incrível. É, acabou dando movimento ali para o símbolo que já tem um certo movimento, né? Não, com certeza. A gente precisava incluir no símbolo, especialmente, essa dimensão do movimento. E ela acabou acontecendo naturalmente na praia. Foi muito especial. Agora, a sua avó foi a única que ficou sabendo antes do pessoal da agência. Vamos fazer essa revelação aqui agora? Muita gente não sabia de nada, era um segredo lá na agência. Mas a sua avó soube. Essa história é engraçada. Porque no dia que a Beth Lula, que é a gerente de branding do comitê, me ligou para dar notícia, ela me deu a notícia, eu fiquei super feliz. Mas, em seguida, ela veio com uma segunda notícia, que era de que a gente ia ter que deixar isso em sigilo até dia 31 de dezembro. Falei, Beth, olha, tudo bem, eu vou fazer o que você está me pedindo, claro, obviamente. Mas, para a minha avó, eu tenho que ligar, porque ela rezou tanto para que isso acontecesse. Eu liguei para a minha avó em seguida, ela ficou super feliz e foi muito bom. Agora, Fred, vocês estão no momento aqui comemorando e tal. Agora tem uma polêmica aí, está na internet, principalmente, cercando esse novo símbolo aí para as Olimpíadas Rio de 2016, que é a semelhança apontada com outro símbolo de uma instituição filantrópica americana. A gente tem até uma imagem para mostrar, que foi tirada da internet, que mostra essa semelhança. Olha, em cima está o símbolo Rio de 2016, embaixo o símbolo dessa fundação. Você já até falou, enfim, que foi uma coincidência, que vocês fizeram uma ampla pesquisa para chegar até essa logomarca aqui, mas queria que você falasse um pouquinho mais, até para esclarecer as pessoas que estão aí comentando essa semelhança. É, tem dois aspectos. O primeiro é o aspecto legal da história. O Comitê Olímpico Internacional faz uma varredura no planeta inteiro, usando os maiores especialistas em propriedade intelectual, para avaliar a possibilidade de qualquer tipo de conflito da marca com outras marcas, de fato, em cada país. do planeta. E a marca passou com louvor, não teve nenhum tipo de risco de conflito desse tipo. Mas a questão principal é a seguinte, é que essa marca, como a nossa, bebem numa mesma fonte, numa fonte comum, que é um signo universal, que são pessoas de mão dadas, celebrando. Isso é um ícone que está no inconsciente coletivo. E assim como um quadro de Matisse, que também foi citado como uma referência, uma possibilidade de semelhança, todos bebem na mesma fonte. Então, a gente considera que isso é até uma coisa muito positiva para a marca, porque, como você tem esse signo que é universal, as pessoas se identificam com ela com mais facilidade, é um atalho perceptivo. E para quem já está empolgado aí, querendo vestir a camisa da Rio 2016, quando é que começa essa marca, já está em camiseta, em que vai ser usado? Tem aí um projeto de longo prazo, né? São seis anos até os jogos, mas provavelmente daqui a dois anos os produtos começam a ser vendidos, produtos tridimensionais e tem mil histórias aí pela frente. Tem até umas miniaturas já, né? do senhor Talial. Vamos mostrar para a gente, olha. Esse aqui também vai estar para venda para o pessoal? Em algum momento, sim. Em algum momento, sim. A gente imagina mil possibilidades, joias pequenas e versões maiores. Tem vários tamanhos, né? Tem várias esculturas na cidade para a pessoa realmente experimentar e passear por dentro. O bacana dela é que ela é escalonável, né? Ela pode ser desde uma coisa muito pequenininha, em 3D, até uma escultura enorme na frente da Vila Olímpica, por exemplo. E vocês já estão bolando aí o emprego dessa logomarca? Várias. Várias possibilidades. Várias ações. Várias ações. Isso vai ser incrível. Porque essa marca, no momento em que os jogos estiverem acontecendo, ela se espalha pela cidade de uma maneira incrível. E ela acaba sendo vista por 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Isso é uma visibilidade, assim, incrível para um símbolo. Isso deixa a gente muito orgulhosos, assim, muito felizes. Queria saber, pessoal da criação, se vocês pudessem resumir, assim, em uma palavra, assim, esse símbolo, a mim, traz uma ideia de união. Qual a palavra que foi, assim, a principal para vocês na hora de chegar a esse desenho? Eu acho que esse símbolo fala muito de união, eu falo muito do espírito carioca, que é essa coisa do acolhimento, da forma de receber as pessoas em torno... Isso foi um abraço, né? Um grande abraço. E eu acho que tem uma coisa simbólica também de como aconteceu o processo, assim, a coisa da união, da equipe inteira se movimentando... Com a criação. É, em torno de... Com a criação, né? Acho que o coletivo, a gente vê muito nessa marca. E a gente já vê aqui também na presença de todos vocês que trabalharam juntos. E são só o começo, né, de uma equipe ainda muito maior. Então, muito obrigada pela presença aqui, sucesso para a logomarca, para as Olimpíadas do Rio 2016.